Alô, alô galera que acompanha o trabalho emersonbrasamusic.com Vou mostrar o site aqui pra você Estamos hoje com alguns envios aí, alguns envios Se você comprou seu instrumento musical, seu instrumento musical pode estar aí comigo, beleza? Então vamos começar aqui o sócio site emersonbrasamusic.com.br Para instrumentos musicais e para cosméticos Isso aqui, se você quiser trabalhar, estiver desempregado, acesse aí emersonbrasacosmeticos.com.br Aceitamos todos os cartões aí, inclusive Vale Cultura Agora vamos aqui aos envios de hoje, hoje é quinta-feira, né? Vou estar levando no correio daqui a pouquinho, ó Vamos ver a compra aqui, esse aqui é um cordal de banjo Quem comprou esse cordal de banjo foi o Grande Robson E a N tá aqui, ó Grande Robson que mora em São Paulo, cordal de banjo Vamos estar mandando, tá aqui a etiqueta pronta Curso de Cavaquinho Emerson Brasa Quem comprou foi o Marcelo Andrade Mora em São Paulo também, Avenida Interlagos Esse aqui é o Banjo Pande Quem comprou esse Banjo Pande foi o Pedro Henrique Que mora em Araraquara, São Paulo também Beleza? A Emily tá ajudando aqui Esse aqui é um Cavaquinho Jacarandá Quem comprou foi o Antenor Felipe Que mora em Juiz de Fora, Minas Gerais Beleza? A Emily tá pegando o banjão que tá pesado ali Esse aqui é um Banjo Banjo ou Cavaquinho? Acho que é Cavaquinho, se eu não me engano É um Kulelê Esse aqui é o Kulelê Gustavo, Rio de Janeiro Gustavo E a Emily tá segurando o banjão que tá pesado, né, Emily? Esse banjo aí, né? Aqui é um Banjo Quem comprou esse banjo foi o Grande Lázaro Que mora em Minas Gerais Beleza, galera? Esse aqui é os envios de hoje aí Você que não comprou ainda Aproveita pra comprar Tem bastante coisa, hein, rapaziada? Vários instrumentos musicais, beleza? Valeu, valeu Dá um tchauzinho, Emily, pra galera aí Dá joinha pra valer Dá joinha pra valer